A CIDADE NO BRASIL Passo um minuto e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mais que uma história pra viver O tempo para se dizer Não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar E tudo o que eu quero pensar Não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Hoje sua voz de alegria Dentro de mim faz moradia Minha tatuagem só já perdi Que deve sempre meu olhar No canso de te procurar O que não faço Sigo a falta de você Nasci e troca no mundo Nunca me deixe eu Da que pensar Nunca me deixe eu Nunca me deixe mais Nunca me deixe Nunca me deixe eu 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 Eu se vou E a vida em sua luz, inesquecível em mim.